Pegar first pick? Dreads e Ziggs first pick. Não, não vai fazer comp for AP, cara. Pega uns AD aí. Gratis carry mid? Tanto faz, cara. Que isso? Mano, eu tava de lado. Mano, nunca quis pegar em mim, cara. Tomar coadalho pro grancho level 2 da Elise. Olha lá, viu? Ainda bem que eu sou muito bom de Ziggs, né? Desgastaram o double flash? Eu não gastei nada? É isso? Mano. Zack, me salva! Please! Não, TF! Humilde! Deixa eu ajudar o Zack. Vou ter que tirar o TF de longe do Zack, cara. Nice. Tá bom, mano. Trocar um por um tá safe, tá? Go, go, go! Mano, um jogo estranho do c******, mano. Nice. Peguei duas casas, cara. Pô. Consegui view. Consegui view. Consegui view. Consegui view, né? Nice. Não te leva se fosse o Blood, viu? Mano, ainda bem que eu sou muito bom de Ziggs, né, cara? Nossa. Vou puxar o mid mais rápido que eu posso. LOL. Nossa, isso foi muito worth, hein, cara? Cara, é muito bom quando tem dois grátis no mesmo time, né? Como um bom TP meu, a gente matou os caras, levou o bot, eu levei mid agora. Então, tipo, a gente tá muito bem no game, tá ligado? Em questão de dinheiro global, a gente tá absurdo, tá ligado? Duas torres a zero, tá ligado? Eu não sei por que a Fiora tem 40 CS e o Darius tem 100, cara. Tenho certeza de ajudar ela, acho que ela vai morrer agora. Vocês ficaram? Vem Heimer. Nossa, 10 segundos. Aaaaai. Vou te falar uma coisa desse Isaac. PARA DO TORRESINHA, CARA! Você tá bichutando isso aqui, cara? EU TOU CHUTADO, CARA! Esse Isaac tá jogando muito, cara. Ele tá sendo proativo, tá ligado? É mó Scheifer, Keith... Mas... Drag! 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 Pega! Nossa, a culpa é muito boa, cara. Sério. Nice. Worth. Dois pra um. Acho que três pra um, hein? É. Olha como o ADC tem o impact no jogo. O ADC tá na base, cara. A gente tá dando um ace nos caras. NÃO! PLEASE 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 Tem um TP mid, cara. De quem que é? É do Darius? Meu deus, quem tá aqui é o do Darius? Fiora, dá TP! Cancela, cancela. Vai dar merda isso, cancela. Vamos drag, vamos drag, vamos drag. Agora que eu fechei Elite Bane, agora acabou, mano. Essa build é muito OP. Mas é muito difícil fazer essa build, né? Nossa, pausa do vinho, cara. Graças a Deus, né? Tava demorando. 20 segundos volta, hein? Gozak! Dá dive nesse filho da puta! Meu ultimate voltou! Vai, pula pra frente! Aperta a R! Morri. Não! Cara, eu joguei mal, cara. Porque eu acho que se eu não aperto o zone, eu mato a Elise e saio andando, cara. Esse jogo vai começar a ficar difícil agora, né? Mano, sem... Eu vou... Caralho, mano! Que porra é essa, cara? Caralho! A gente vai perder por causa de um imbecil, cara! Mano, eu vou chorar, mano! Deu, galera! Mano, sério, é inaceitável isso. Perdendo ou ganhando, minha consciência está livre, cara. Livre como uma borboleta. E cara, a gente ajudou a Fiora pra caralho! Quantas vezes a gente subiu o top pra ajudar ela, cara? Quantas vezes eu otei ela no top? Nossa, eu judei pra caralho, mano! Será que tem Ward aqui dentro? Será que os caras vão dar TP e dar BG, cara? Opa, mais uma bombinha é meia vida, hein, cara. Tô muito forte, cara. Cada bomba é meia vida de alguém, cara. O Aphelios não tá nem na teamfight, tá? O Aphelios tá... Eu não sei o que ele tá fazendo da vida. Tipo, mano, o que você tava fazendo, cara? Mano, não é possível isso. Mano, não é possível que eu tô no Mestre, cara. O Aphelios, enquanto isso tava acontecendo, tava fazendo um sapo. A Iris tá morta. Vamo de Battle, hein? Foda-se. Nice. Perdeu o bagulho dele. Pô, não tem Elise, cara. O foda é que a gente não tem base. As Cris vão dar GG, ó. Preciso defender isso. Nossa, vocês não ganharem essa teamfight é um milagre, mano. Ganharam. Eu tenho que, basicamente, responder duas waves, tá ligado? Eu tô respondendo mid e top ao mesmo tempo. Porque, tipo, a Fiora, de algum momento, ela, tipo, simplesmente não quer participar do game, entendeu? Os caras tão tudo lá embaixo, mano. Acho que dá tempo. Mais. Vamos, 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 vamos. Dá pra dar GG? Ganhamos. Nossa, mano! Nossa, mano! What the fuck? Jogo difícil, cara! Mano, isso aqui... Eu tô diamante 1 na Smurf, cara. Eu juro por Deus. Parece que eu tô jogando prata 4, cara. Que que é isso, mano? Eu não quero mais jogar LoL hoje, cara. Vamo de Free Fire? É isso. Chega. 2020 é o ano que eu vou fazer coisas diferentes. De hoje em diante, eu só vou jogar Free Fire. Com certeza, a Fiora carregou, cara. Carregou aqui com os incríveis 22 mil de dano. O ano dela, cara. Uau! Vinho em 2020? Ué! Como assim, cara, vinho em 2020? Só porque em 2020 eu não posso tomar vinho? Não tô entendendo, cara. Deve ter 12 anos de idade, certeza. É assim, cara. Cada bebida tem um feeling diferente, tá vendo? Por exemplo, vinho é bom pra fazer chesho. Vinho tinto fica bom com uma pasta, uma carne vermelha. Vinho branco fica bom com peixe, com coisas mais sutis, tá ligado? Vinho branco fica bom com uma sobremesa. Então, você tem que saber calibrar a sua bebida pra ocasião certa. Por exemplo, cerveja. Pra que que serve cerveja? Mano, cerveja você toma quando você tá no rolê com os amigos, mano. Cerveja você toma quando você tá na praia, você tá na calçada, dormindo na charjeta, vendo o jogo. Aquela Brahma trincada. Você gosta de tomar suquinho de milho, cara? Ó, eu vou contar um segredo pra vocês, mas vocês não contam pra ninguém, cara. Essa cerveja do povão tipo Brahma e Skol não é cerveja de verdade. Ela tem 40% de suco de milho. A legislação brasileira permite colocar 40% de milho na cerveja. Você tá sendo enganado, tá ligado? Abre o olho, meu parça. Abre o olho, cara. Abre o olho da ciência. Abre o olho da ciência. Abre o olho da ciência. Tchau irela. Tchau.